Eu era uma simples menina e tudo ia bem E uma princesinha me tornei Mas agora o que fazer? Quero ir além Muito pra aprender Obrigada Fecha a boca, velhinha, menina. Tchau, 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 tchau. Tchau, meu amor. Sofia. Olha lá, Caio, ela tira até do degrauzinho. Descerão. Você é custosa, hein, Tren? Opa. Opa, vai tomar. Vai não. Ei, levanta aí, moça. Faz que a boca é aberta, filha. Faz que a boca é aberta, filha. Sofia, eu era uma simples menina e tudo ia bem. E uma princesinha eu me tornei. Pocató, pocató. Uhul. Ei, mamãezinha. Não sabe se come ou se anda de cavalo. Ai, que gostoso. Vai cair. Mas esse trem é custoso. Pocató, pocató. Uhul. Vamos apertar aqui. Uhul. Que lindo. Quero mais, quero mais. Vamos apertar mais. Uhul. De novo, mais uma. Beijo. Tchau. Tchau. Uhul. Cansei. A senhada A mamãe encaixou você? Foi? Mamãe pôs caixa em cima de você? Pôs? Pôs gostosa Cadê o papai? Opa, querida É muito saudável, né? Se manca, gata Se manca, gata Quero ir além, muito pra aprender Tenho um castelo, agora é meu novo lar E na escola tenho amigos pra brincar Um mundo novo e eu quero acreditar E eu amo aproveitar Quero saber de num castelo descobrir Mil aventuras e aonde eu devo ir Oh Eu era uma simples menina e tudo ia bem E uma princesinha me tornei Mas agora o que fazer? Quero ir ao mundo novo e eu quero acreditar E eu vou aproveitar Quero saber de num castelo descobrir Mil aventuras e aonde eu devo ir Minha princesa quer dizer É sofrer Bom Sofia Bom 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 Oi gostosa Bom Tira a mão Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? A Sofia Cadê a Sofia? A Sofia A Sofia A explosão E quando ela bate E quando ela bate É sonhada Que perinha gostosa Que a minha mãe me deu uma dorinha Nossa Fia Que mortidona Gostosa Gostosa Bonita Mano em pera Gostosa em pera Delícia Perinha dela Que pera Que pera gostosa Esse lugar fica ao lado De um sono positivo Tudo bem? Não De maneira nenhuma E se fosse com você Até hoje Há discriminação E se fosse com você A Sofia